Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Isso é fácil de explicar. Um país que tem hoje, fruto de um golpe de Estado que nós estamos vivendo, 13 milhões de desempregados, 27 milhões de subocupados e mais de 65 milhões de pessoas em idade ativa que nem trabalham e nem procuram emprego porque estão atingidas pelo desalento, é o que provoca estes números graves para a economia brasileira. E é o que provoca a desesperança. Desesperança a ponto de fazer com que famílias abandonem o território nacional, muitas de maneira ilegal, atravessando fronteiras e sendo presas por imigração ilegal e tendo seus filhos aprisionados em gaiolas, como aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Mas tudo vira mercado na economia neoliberal. Um médico brasileiro, residente nos Estados Unidos, resolveu criar um programa chamado Ser Mamãe em Miami. E para os casais que podem pagar 100 mil reais, ele facilita para que o filho ou a filha desse casal nasça nos Estados Unidos e, com isso, tenha cidadania americana. Nos últimos três anos, 900 crianças nasceram por esse programa. 500 delas são de pais brasileiros. Chegamos a um ponto em que a frase O Brasil, o país do futuro, não serve para mais nada, porque as pessoas não estão enxergando futuro no país. A jornalista Luca Franco já foi vítima da violência e do racismo da polícia militar. Era 2013, era um ato que era mais como uma plenária, onde as pessoas, onde as entidades, movimentos, estavam lá para se colocar contra a truculência que a PM estava tendo, nos atos todos em 2013. E quando eu estava chegando, eu estava com uma mochila pequena e tal. Aí uma policial negra virou e me barrou e começou a me revistar e, tipo, me revistou pela parte de baixo e tal. Foi bem violento. Hoje, na USP, um debate internacional discutiu a violência e o racismo da polícia no Brasil e nos Estados Unidos. Marta Huggins, pesquisadora da Universidade Tulane, conta que, nos Estados Unidos, a polícia age diferente de acordo com a região. Mata menos do que no Brasil, mas também é racista e violenta com minorias. As tropas federais continuam ocupando os complexos da Penha, Alemão e Maré. Moradores e organizações não governamentais denunciam abusos e truculências. A gente vive operações policiais que violam direitos dos moradores, fecham escolas, fecham postos de saúde. Fecham outros serviços públicos. Uma prática policial que, reiteradamente, invade casas, arromba carros, deixa prejuízos materiais e emocionais para a população. Jovens exterminados e moradores sem os direitos respeitados. Ontem a gente passou por uma situação limite, quando quatro jovens foram encurralados por policiais do BOPE, sendo um deles morto nesse processo. Isso é um absurdo. Em meio a todo esse processo de sofrimento da população, a população querendo entender o que estava acontecendo, querendo lutar pelo direito à segurança pública, a resposta que os policiais deram para a população foi com disparos de armas de fogo, bombas, granadas. Então, para além de você viver um genocídio de uma juventude negra que acontece nas favelas, você ainda tem que lidar com uma lógica de atuação da polícia que não respeita os direitos dos moradores e nem o direito de manifestação desses moradores diante das atrocidades que acontecem aqui na Amarela. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com